Essa ocorrência se deu após notícia, fato, que no bairro Sofia Collin, na cidade de Poté, o indivíduo da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, PCC, estaria realizando a venda de substâncias entorpecentes em uma localidade naquele bairro, inclusive na posse de armas de fogo para amedrontar moradores e amedrontar pessoas de facções rivais que, porventura, pudessem ir naquele local. A Polícia Militar, de posse dessas informações, realizou incursão no aglomerado, sendo que em uma residência, próximo ao local onde o indivíduo se encontrava, foi localizado duas armas de fogo, uma espingarda no calibre 36 e um revólver no calibre 38, escondido dentro de um fogo na casa que era utilizada pelos traficantes daquele local. Em ato contínuo, de posse de autorização do morador, realizamos buscas em nenhum dos quartos, foi localizado as munições do calibre 36.36, .38 e .32 cartuchos. Dessa forma, nós realizamos a prisão desse indivíduo, indivíduo que, eu repito mais uma vez, é faccionado, e que encontrava-se em cumprimento de condições impostas pela justiça. Ele encontrava-se em condicional e era constantemente fiscalizado pela Polícia Militar. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil, juntamente com o autor. Trata-se de indivíduo, que eu repito mais uma vez, é faccionado, é gresso do sistema prisional, respondia em liberdade pelo crime de tráfico de drogas, continuava ainda na prática do mesmo crime, porque nós recebemos várias informações de que esse indivíduo estaria, naquela comunidade, aliado a outros, realizando a venda de substâncias entorpecentes. Então, nós conseguimos aí realizar a prisão dele. Essas armas, elas estavam sendo utilizadas por essa facção para amedrontar moradores daquela comunidade, expulsar moradores e para repelir indivíduos de outra facção criminosa que atua também aqui nessa cidade. Então, essas duas armas foram tiradas de circulação, além do prejuízo financeiro para o crime, aumentando o custo do crime. A Polícia Militar, ela consegue dar uma resposta, melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram naquela comunidade. O bairro Sofia Colle, que é um aglomerado, mas que possui muitas pessoas boas naquele local. Então, a gente fica muito contente de dar essa resposta à comunidade. A gente destaca a importância desse contato próximo com o cidadão, desse contato próximo com as pessoas de bem. A gente ressalta que a maior parte das pessoas que moram nesses aglomerados, elas são pessoas boas, trabalhadoras, são pessoas que merecem viver tranquilamente e não merecem viver sob o domínio do crime. Então, de posse de muitas informações que nós recebemos através de discos de denúncia, a gente tem realizado bons trabalhos e tem conseguido obter êxito, como eu destaquei, na resposta à sociedade, aumentando o valor do crime, o custo do crime, dando prejuízo para esses indivíduos e dando uma resposta à sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.